Oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna Até meu nascimento foi fora de hora, nasci quase no dia do meu batizado Depois dos quinze anos é que entrei pra escola, e aos trinta me formei um moço de recado Oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh Lanterna O atraso em minha vida é um verdadeiro inferno, se chego no cinema já está começado Se entro na corrida chego de lanterna, se eu fosse o pitipaldi eu tava desgraçado Oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh Agora que implaquei na idade do requinte, já sou um cinquentão, estou apaixonado Por uma menininha que não tem nem vinte, me sinto como o avô da minha namorada Oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna Lanterna, 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 lanterna Já fiz os treze pontos pela loteria, mas só depois que a loja já tinha fechado Por isso é que eu sei quando eu morrer um dia, vai ser depois que o mundo tivesse acabado Oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna, oh, lanterna Lanterna